O Comitê de Jovens Empreendedores da CI, o CJE, tem por objetivo a formação de novas lideranças empresariais, a partir de atividades realizadas aqui na nossa entidade, que desenvolvem de forma pessoal e profissional seus integrantes. Como parte do processo de formação, o Comitê promove anualmente, desde 2013, o Encontro CJE, que busca fomentar os homens na região ao empreendedorismo. Em 2017, o quinto Encontro CJE traz para o Novo Hamburgo os cases de sucesso dos empresários. Então, fica o nosso convite. Inscreva-se e participe do quinto Encontro CJE, que acontecerá no dia 18 de abril, no Salão de Atos da Universidade Fevalho. Mas corra, porque as vagas são limitadas.